Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Manifaco E pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vlog com vocês Porque eu quero levar vocês, olha Lá em cima naquela montanha Vocês sempre veem aquela montanha aqui nos meus vídeos fazendo facas E hoje a gente vai fazer a trilha que sai lá de cima Que vai até lá no final, tá? É uma trilha gigante em cima da montanha muito bacana Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, cara Se inscreve aí no canal E não esquece de deixar o like no vídeo Beleza? Então, bora pro vídeo! Então pessoal, já subi um pouco com a moto ali, olha A moto aqui da roça Porque tem estrada até aqui Mas daqui pra frente, olha Tem mais um pedação Pra subir Assim, de altitude, de acordo com o altímetro do meu relógio Tá marcando que a gente já subiu uns 100 metros, mais ou menos Tem um bom pedaço Eu vou colocar pra contar daqui pra frente Quantos quilômetros que a gente vai andar Vou colocar aqui no GPS do relógio Afinal, em breve vai sair vídeo desse relógio Aguenta aí, tá? Mas nosso objetivo é chegar no final da trilha Que é relativamente distante Não vou conseguir mostrar pra vocês Não vou conseguir mostrar pra vocês Mas eu coloquei aqui pra marcar no GPS E a gente vai começar agora A trilha assim, andada mesmo Na verdade Porque até aqui Foi de moto, né? Foi fácil Mas daqui pra frente A gente tem uma trilha brava mesmo O negócio é difícil, cara Vamos cansar um pouquinho Essa trilha aqui É uma trilha que o pessoal faz com aquelas motos Motos de motocross Que passa na lama, passa na sujeira e por aí vai Mas ela é uma excelente trilha pra fazer a pé também Então, quem passar aqui pela cidade Tem a oportunidade de subir essa trilha Que é bem legal também Que é bem legal também Que é bem legal também Acabamos de descer o primeiro pico Que era esse daqui E a gente Nosso objetivo é lá, olha Deixa eu mostrar pra vocês Lá em cima Tá vendo aquele tupetezinho Que tem lá em cima, ó? Pois é Lá é que a gente tem que chegar Pra poder terminar a trilha Cara, tá longe Mas nós vamos Olha, o pessoal passou de moto aqui hoje, olha Deu um chuvaré ontem à noite Vocês não fazem ideia Chuvou muito mesmo, um temporal Tá até meio fechado Pode querer chover hoje Mas o pessoal Não tem medo não Vim era de moto Fizeram uma ruaça aqui em cima na trilha hoje Talvez até a gente encontra Algum deles passando aí hoje Mas não sei Porque eles já foram pra casa Talvez, pessoal, vocês estão se perguntando aí Mas o que é essa Amelius? Por que ela tá oferecendo Esse desafio e tudo mais? Bom, pessoal A Amelius Ele é um site de compras Como é que funciona? Ela tem uma parceria com algumas lojas A Amelius Ela é uma loja de compras Ela não é necessariamente a loja Ela tem parceria com outras lojas E faz com que você compre de uma forma totalmente diferente Como é que funciona isso? Você compra na Amelius E compra coisas do dia a dia Só que parte do valor que você pagou naquilo Você recebe de volta Em dinheiro mesmo Na sua conta Não é em vale-compras Não é em nada do tipo não Vocês vão receber o dinheiro mesmo De volta na conta de vocês É uma parceria que eles têm muito legal E coisas do dia a dia Coisas comuns Vocês conseguem recorrer parte do dinheiro de volta pra vocês Isso é muito bacana Então não somente pelo desafio Por votar em mim Eu sugiro muito que vocês vão lá e conheçam a Amelius Vocês podem utilizar ela E assim economizar uma boa grana Na hora de comprar as coisas E olha só isso A água desce por aqui Da chuva se acumula Continua descendo E vira uma espécie de riacho Na verdade Eu já passei por aqui Em época que não estava chovendo E ainda assim desci a água aqui Tem umas nascentes em cima dessa pedra Mesmo ela estando tão alta Olha só isso Isso daqui não é muito melhor do que o prédio fedoreno É natureza, é vida As pessoas precisam mais disso daqui Andar no meio da natureza E entender a importância de preservar ela Algum tempo atrás Na verdade acho que um ano mais ou menos Eu fiz um vídeo Desculpa pelo vento pessoal Não consigo parar isso não Mas eu fiz um vídeo De sobrevivência Mostrando um local muito massa E basicamente a gente Fez o nosso abrigo E ficou sobrevivendo aí Uma per noite no mínimo Foi muito legal A gente fez o nosso próprio abrigo E o local foi lá em cima Então a gente já acampa aqui Há mais tempo Já acampei várias vezes Na verdade A gente não vai passar exatamente lá Mas a gente vai passar por um outro Acampamento que eu fiz há bastante tempo Eu fiz antes mesmo de começar o canal Foi muito legal esse acampamento A gente fez os abrigos também A gente preparou comida Eu queria muito ter filmado Mas na verdade na época Eu nem tinha canal Nem pensava em filmar nada Então Hoje a gente vai passar lá E eu vou mostrar pra vocês Os vestígios de um acampamento De sobrevivência abandonada Já pensou? Acho que tem uns dois ou três anos Que eu não vou lá Como é que será que está? Acho que deve ter caído tudo no chão Mas vou mostrar pra vocês E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então se você um dia vir para esse lugar, vale a pena você fazer uma trilha dessa Não ficar pensando só em hotel, em piscina, nesse tipo de coisa não Pensa na natureza, isso que é o legal Estar mais perto da natureza para você entender o quão importante é preservar ela Vale a pena conhecer um lugar como esse Óbvio que vocês não vão conseguir ver o que está acontecendo ali Mas nós já estamos a uns 370 metros de altura Lá embaixo estava na média de 170, 180 Então assim, de altitude a gente subiu uns 200 metros Não é muita coisa não Mas a gente não sobe reto né A gente sobe assim, depois é um pouco reto Sobe um pouco, desce, sobe de novo Por isso que cansa Se você for vir para esse lado de São Domingos do Norte É uma excelente coisa para vocês fazerem no domingo, sei lá Dá para se divertir um pouco Conhecer um lugar novo Agora a gente está começando a trocar de terreno Como é uma montanha bem grande Tem vários donos né Então agora a gente vai sair do terreno de um amigo nosso Para entrar no terreno de um outro cara Aqui é um lugar mais fechado né Tem alguns lugares assim Mas o pior vai ser ali na frente Que a gente vai topar uma descida Precisa de ver essa descida Nossa, é muito aqui Muito mesmo Aguenta aí, nós vamos chegar lá Não falei Acabamos de subir E olha a descida aí Vamos começar a descer Aí vai lá no fundo Depois sobe tudo de novo Você está vendo lá em cima Aquele escorrido que tem Pois é, em 2013 Ou 2012 Não lembro direito Teve um temporal enorme mesmo Que teve vários deslizamentos desse aqui Em todo lugar você encontra um deslizamento desse aqui E até hoje A chuva não lavou O deslizamento que teve Ainda dá para ver O que aconteceu aqui Tantos anos atrás E olha só Aqui é onde a gente estava vendo né Nosso objetivo é chegar lá em cima no pico Mas agora a gente tem visão para o outro lado da montanha Tem mais montanhas Essa região aqui tem muitas dessas montanhas Várias delas tem essas trilhas Lá em cima mesmo Eu já sei de pessoas que já subiram São locais bem legais de a gente Poder visitar e fazer um piquenique em cima É uma canseira Mas vale muito a pena estar no meio da natureza Essa lenda é que nesse lugar que vocês estão vendo Aqui tem uma nascente Vocês conseguem ver que aqui é bem mais Bem mais verde do que nos outros lugares Dizem que aqui tem uma nascente muito boa O pessoal antigamente Muito antigamente vinha aqui para poder pegar água Quando eles subiam essa montanha Bom, eu nunca fui nesse lugar Quem sabe em um outro vídeo O que vocês acham Se a gente ir lá visitar esse lugar Para ver o que tem aqui E o que eu falei para vocês Olha só isso É quase inclinado Imagina só Para mim descer isso Bora lá né Olha só isso pessoal Quanta água Choveu foi muito ontem à noite Desceu foi muita água aqui Ainda está descendo Nós temos que chegar lá em cima Ainda tem um bocadinho para subir Olha que legal isso aqui Eu já comi desse coquinho Muito gostoso Foi meio difícil de abrir Tem que ter uma boa faca Mas quando você não tem outra coisa Ou mesmo quando você tem outra coisa Vale a pena abrir Para comer um pouquinho desse coco Esse é um dos poucos alimentos Que a gente encontra aqui Em cima da montanha Tem em vários lugares Até tem outro ali E ele é muito bom Só que não dá para você encher Então se fosse para mim Alguma coisa se mexeu ali Deve ser uma largatixa Mas se fosse para mim Ficar aqui muitos dias Não daria para eu poder Conseguir comida aqui É um local assim Bem inóspito Não tem Opa calma aí rapaz É um lugar bem inóspito Não tem animais assim Aqui em cima Tem Pode ter cobras E largatixas E costuma ter uns boi também Que eles faltam aqui Para poder comer capim Mas Não tem grandes árvores Com frutas Coisas do tipo Então Já achei outro ali Mais um pouquinho Mas vale a pena Aquilo é gostoso Quando a gente começa Subir de novo Subir mais um pouquinho Para a gente chegar No nosso destino Lá em cima Eu quero fazer alguma coisa Para comer Porque está na hora do almoço E eu já estou com fome Olha bem por onde Esses caras sobem de moto Vamos ter que subir Por aqui também São pedras Bastante adrenalina Para quem gosta disso Olha que bonito pessoal A abelha onde ela vem Para buscar a néctar da flor Agora me diz Como que uma flor dessa Cresce num lugar seco como esse Essa chuva que vocês estão vendo aqui Não é sempre que acontece não É Eu tenho uma explicação para isso É Deus Deus ele faz essas coisas E é grato a ele que tudo funciona Pessoal Semana passada O Youtube liberou para mim A aba comunidade do canal Basicamente eu vou conseguir Conversar com vocês lá Mandar umas mensagens E Vou poder mandar umas enquetes Um monte de coisas Já mandei algumas lá Então é muito importante que vocês ativem o sininho Quando vocês ativam o sininho Vocês recebem essas enquetes lá Pela aba comunidade Se você não tem o sininho ativo Dificilmente o Youtube vai mandar para você Então por favor ativa o sininho Você clica o sininho E também clica em enviar todas as notificações Só assim que você vai receber As perguntas lá da comunidade Fechou? Deixa eu ver se não está vendo nada Deixa eu aproximar para você Está vendo agora? Sei que está ruim a qualidade Mas Olha só Tem uma largatixa ali Acho que eu não vou conseguir chegar perto dela Tem muitas por aqui na verdade Mas é muito difícil de vê-las Porque elas correm Igual largatixa Deixa eu ver se eu consigo chegar perto dela Eu acho que ela vai correr Tem muito Tem umas verdes aqui Olha lá Não está gostando muito da minha presença não O que esse bicho come aqui em cima será? Quem entende o assunto Comenta aí embaixo O que será que esse bicho come aqui em cima? Além daquela plantinha que nós achamos lá embaixo Lá né Tem também isso daqui Esses coquinhos aqui Dá para comer também É bom Só que tem pouca coisa dentro também Mas é outra fonte de alimento Que a gente tem aqui em cima E olha que legal Aqui tem uma cerca Para a gente passar para o próximo dono da montanha Que é o terceiro já E para eles não precisarem de ficar abrindo tronqueira ou porteira Eles fizeram essa rampa aqui Aí eles vêm de moto E rampa aqui por cima Está lá embaixo Mas olha só isso pessoal Por isso que eu digo para vocês Não vão fazer trilhas de jeans Eu infelizmente estou sem uma calça hipstop E acabei vindo com essa jeans É muito importante mesmo Ter umas roupas corretas Para vir para o acampamento Para vir para uma trilha principalmente Mas infelizmente Isso sai um pouco caro E eu estou sem grana Então Invictus Não quero dizer nada não Mas acho que você devia mandar para mim uma guarda E aí 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 você vai cortar folha de coco para poder fazer o abrigo e olha como ela está eu acho que não vai dar para cortar não o tamanho desses espinhos aqui é melhor procurar outra coisa olha como que tá de formiga aqui pessoal é muita formiga mesmo e olha só isso vocês conseguem ver nossa mas é muita formiga olha isso época de chuva enche de formiga todo lugar agora a gente tá chegando no lugar onde eu falei para vocês no início do vídeo que eu acampei uns três anos atrás não sei como que tá vamos ver se as barracas ainda estão lá é espero que esteja queria muito mostrar para vocês e aí temos um problema olha isso alagou eu lembro que tinha esse lugar aqui mas ele não era alagado como que a gente vai atravessar isso cara não queria molhar minhas peças do lado de lá não tem como que ali já é ribanceira vai ter que ter para o lado de cá ó aqui tem uma cerca que vai ter que pular por cima andar no meio dessa moita aqui para chegar do lado de lá é o pessoal que passa de moto eles passam direto mas eu não vou molhar minhas peças do lado de lá é o que conseguimos mas olha só o que tem ali na frente pessoal, eu nunca mostrei isso daqui pra ninguém no Youtube olha isso três anos que eu não venho aqui quando nós viemos aqui veio eu e mais dois colegas meus, eu dormi ali naquela ali o meu outro colega que veio comigo de manhã pra preparar os abrigos ele dormiu naquela e o meu outro colega que chegou assim já escurecendo, ele dormiu ali eu achei que não ia ter nada aqui mais, porque teve um incêndio aqui há algum tempo atrás, eu pensei que tinha chegado aqui, mas pelo jeito não chegou porque tá tudo intacto aqui ainda que legal, muito bom rever isso daqui olha, tem até um resto de lenha que a gente deixou, que não gastou tudo a gente fazia a fogueira ali ali no meio pra não ter risco de incendiar nada aqui aqui ó, a gente cozinha até usou essa panela aqui no dia de dormir o meu colega Natan Natan Castias cara, gente boa aí aqui na frente dormiu o meu amigo André olha lá no abrigo eu dormi aqui se vocês querem mais vídeos assim, acampando nesses lugares assim, cara não se esquece de deixar o like e compartilhar o canal porque aí eu sei que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo eu trago mais então tem muita gente que assiste os vídeos aqui do canal que nem sequer se inscreve não deixa o like no vídeo cara, isso é muito importante mesmo pra vocês se inscrevam porque ajuda bastante e faz com que a gente esteja mais motivado pra poder fazer esse tipo de vídeo a gente tem que fazer mais vídeos assim bom relembrar mas vamos voltar pra trilha que tem mais um pedacinho pra gente chegar no final olha aquilo ali arte abstrata o pessoal faz as trilhas fazer essas coisas aqui em cima e agora nossa última subida pra gente chegar ao pico vamos que vamos mas antes vamos dar uma paradinha e olhar essa vista aqui e olha só a queda daqui lá pra baixo olha só pensou se alguém que vem de moto aqui na trilha passa direto e desce aqui ah uma outra coisa tá vendo lá na frente aquilo ali é o que a gente tava vendo no binóculo agora há pouco a gente tá bem mais perto agora essa vista é linda digite se você encontra uma vista assim em outro canal do youtube vale a pena você compartilhar aí pros seus amigos mandar pros seus pais amigos irmãos tios papagaio periquito tudo que estiver aí que mexe no youtube manda pro pessoal vamos crescer esse canal a gente tá quase chegando em 10 mil inscritos e a gente pode chegar mais rápido ainda com a ajuda de vocês pessoal acho que nós estamos chegando depois dessa caminhada precisa de comer vamos jogar um pouco de sal servidos macarrão e alface então pessoal esse foi o meu vídeo do primeiro desafio da melius se você ainda não votou em mim o que você está esperando clica no link aqui na descrição vai lá faz o cadastro da melius conhecer a loja saber como é que funciona e principalmente vota no meu canal se a gente ganhar esse concurso a gente vai finalmente ter os equipamentos se por acaso você quiser ajudar o canal pra que a gente possa comprar algum equipamento pra começar a gravar vídeos de verdade aqui gravar vídeos de direito aqui embaixo também tem o link da vaquinha que você pode ir lá e ajudar a gente com o valor que você quiser pra ajudar a gente comprar uma câmera ou um celular pra gente conseguir gravar os vídeos eu vou terminar de comer aqui eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo desse vlog aqui mostrando esse lugar lindo esse lugar espetacular você não deixou o like cara pelo amor de deus deixa o like nesse vídeo deixa o like nos vídeos aqui do canal tá certo muito obrigado mesmo pra você que assistiu até aqui sou o Manifaco e até o próximo vídeo valeu tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti